Que é um novo jeito de dançar, que é um novo jeito de dançar Chama a novinha bem assim, deixa eu parar bem atrás dela E sarra coladinho, sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, 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 sarra na novinha Sarra, 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 sarra na novinha Sarra assim que ela gosta, sarra assim que ela gosta Vou passar meu pau, bem pertinho, tá, tô certo Que é um novo jeito de dançar, chama a novinha bem assim Que é um novo jeito de dançar, chama a novinha bem assim Deixa o parabénho atrás dela E sarragoladinho 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 Deixa o parabénho atrás dela E sarragoladinho Sarragoladinho Sarra, 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 rola de Sarra, 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 sarra na novinho Sarra, 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 sarra na novinho Então chama pra cá Vem, vem, vem Que é um novo jeito de dançar, que é um novo jeito de dançar Chama a novinha bem assim, deixa eu parar bem atrás dela E sarra coladinho, sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, 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 boladinho Sarra, 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 boladinho Sarra, 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 sarra novinha Sarra, 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 sarra novinha Sarra assim que ela gosta, sarra assim que ela gosta Vou passar meu pau bem pertinho da tua chota Quer um novo jeito de dançar? Chama a novinha bem assim Quer um novo jeito de dançar? Chama a novinha bem assim Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela E sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Deixa eu parar bem atrás dela E sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, 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 sarra na novinha Não chama pra cá, não chama pra cá Esse é o meu mano Elon Cesar, o pica do Youtube